Muito boa tarde pra você de casa, hoje é segunda-feira, dia 14 de agosto e a partir de agora tem muita prestação de serviço e utilidade pública. E nesta edição, começou hoje a campanha de conscientização sobre a implantação da Zona Azul em Aparecida. A cobrança começa a valer no mês que vem. E ainda, o corpo de um feto é localizado dentro de uma lixeira em Guaratinguetá. A Polícia Civil tenta agora identificar a mãe. Vamos falar também sobre como se prevenir de furtos e roubos à residência com o programa Vizinhança Solidária, em parceria com a Polícia Militar. E tem todos os detalhes do Miss Brasil 2017. As candidatas já estão em Ilha Bela. A vencedora será conhecida no próximo sábado com transmissão ao vivo e exclusiva da Band. Seja bem-vindo, Band Cidade 1ª edição está no ar. A implantação de estacionamento rotativo foi a solução encontrada pela Prefeitura de Aparecida para tentar resolver este problema crônico na região central da cidade. A cobrança começa a valer a partir do mês que vem. Porém, hoje teve início uma campanha de conscientização. Encontrar uma vaga para estacionar nas ruas centrais da cidade mais católica do Brasil é quase como esperar por um milagre. Tivemos que dar uma volta, andar por volta de uns 15 a 20 minutos, isso porque era bem cedo. Eu acho que num horário mais com as lojas todas abertas deve ser bem mais complicado. A vaga que é o problema, que não encontra, é muito difícil, principalmente aqui no centro. Mas a partir de agora a situação deve mudar. Quem for estacionar em 14 ruas da região central de Aparecida vai ter que pagar pelas vagas no estacionamento rotativo. A cidade já está toda sinalizada, mas o sistema só vai começar a valer a partir do dia 1º de setembro. Até lá, funcionários da empresa responsável pelo serviço vão estar nas ruas para orientar as pessoas sobre a novidade. Essa fase experimental de 15 dias aproximadamente é também para treinamento desses funcionários. Então vai ter sempre um atendente na rua para poder orientar, para poder vender a vaga, para poder ajudar o usuário que necessitar dessa vaga rotativa. Ao todo, serão 348 vagas rotativas. Por 15 minutos, o valor será de 50 centavos. Para permanecer meia hora, o custo é de R$ 1,00 e uma hora, R$ 2,00. E o pagamento será através de um sistema digital. Por meio deste aplicativo gratuito, o motorista coloca o saldo com valor mínimo de R$ 5,00 e, ao estacionar, insere o tempo que vai usar a vaga e efetua o pagamento. Outra alternativa é pagar na hora com os servidores da empresa contratada pela prefeitura. Melhorando a rotatividade das vagas e isso depois há um projeto já em estudo na prefeitura de ampliar para outras ruas do município esse estacionamento rotativo. A mudança acontece no ano do jubileu dos 300 anos do Encontro da Imagem de Nossa Senhora Aparecida, em que o número de visitantes na cidade aumenta cada vez mais. Até dezembro, são esperados 17 milhões de turistas, 5 milhões a mais do que o normal. De acordo com o presidente da Associação Comercial, a Zona Azul deve resolver um problema antigo, que é o uso das vagas pelos próprios empresários e funcionários das lojas. Quando você pode estacionar um automóvel, não vai ter ônus nenhum, não vai ter custo nenhum, ele deixa o dia todo. E esse deixar o dia todo, ele vai dar o prejuízo para a loja. Quem vai sair beneficiado são principalmente os comerciantes, que vai haver vagas para os nossos turistas, que visitam principalmente agora durante a semana, eles não encontram vagas nessa zona comercial e também no centro velho. A Daniele tem uma loja no centro da cidade. Nesta segunda-feira, passou a deixar o carro em estacionamento particular, ao invés de ocupar uma das vagas em frente ao estabelecimento. A comerciante espera que com a Zona Azul, o movimento aumente em até 60%. Vai ser muito melhor, o movimento vai aumentar. A gente que é comerciante vai parar o carro em estacionamento, porque não vai ficar pagando o dia inteiro de Zona Azul. Então vai dar um prejuízo grande para a gente. Eu, por exemplo, coloquei meu carro na garagem, que seria melhor para mim e também para dar vaga para o Romero. Para o Romero chegar, ser bem atendido aqui na praça e ter vaga para parar. Um feto de aproximadamente seis meses do sexo masculino foi localizado ontem dentro do lixo em Guaratinguetá. O corpo estava em uma caixa de papelão na Avenida Coronel Pires Barbosa, no bairro Campo do Galvão. Segundo a polícia militar, uma catadora de reciclável que passava pelo local encontrou o feto. O corpo foi levado para o IML. A polícia tenta agora identificar a mãe e quem teria abandonado o feto. Imagens de câmeras de segurança devem ajudar na investigação. E a polícia militar apreendeu ontem em São José dos Campos quase dois quilos de maconha dentro de uma casa no bairro Novo Horizonte. Dois suspeitos, ambos com passagens na justiça, foram presos em flagrante. Entrando no local, a polícia localizou porções de cocaína, dinheiro e um caderno com anotações do tráfico. A dupla será encaminhada para o CDP. Veja a seguir aqui no estúdio, vamos receber um oficial da polícia militar para falar sobre furtos e roubos a residências. E ainda, a maré baixa atrapalha a travessia de balsa entre São Sebastião e Ilha Bela. É preciso paciência, nós voltamos em instantes. Agora, uma da tarde. Tchau, tchau.